Chegando na favela, ela é a sensação Botando o paredão, tá indo até o chão Sarrando os envolvidos que tá de glock na mão Ela só quer os caras que botam repressão Pega com tudo, Sarrando o menor e tá de glock na cinturidão Pega com tudo, Sarrando o menor e tá de glock na cinturidão Pega com tudo, Sarrando o menor e tá de glock na cinturidão Chegando na favela, ela é a sensação Botando o paredão, tá indo até o chão Sarrando os envolvidos que tá de glock na mão Ela só quer os caras que botar repressão Esse movimento feminoso, ela quer dar aiva bandido Esse movimento os bábado, não faz foto, sai Pega o futuro, sarro no menor e tá de glock na favela Sarro no menor, sarro no menor e tá de glock na favela Sarro no menor, sarro no menor e tá de glock na favela Sarro no menor e tá de glock na favela Sarro no menor e tá de glock na favela Sarro no menor, sarro no menor e tá de glock na favela C Pineapple pula lá, vai voar Ah, ah, ah Bebê, bebê, bebê Matrô, mas sem rolê